e bom gente boa tarde para vocês meus amigos e três hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês como consertar os modelos de trem simulatório android e tomas tipo um amigo meu me comentou nos comentários falando como é que conserta a ok dos amigos como é como conserta nos no 3 bom vou fazer um vídeo aqui mas eu vou usar o que tinha um amigo aqui meu pra fazer como conserta bonha ok do ano a ok do amigo meu que eu vou usar vai ser essa bom não sei se quando baixar vai estar invisível ou vai sair do jogo eu vou baixar aqui bom eu entrei aqui no jogo e eu vou ver se vai ficar invisível porque se ficar invisível vou mostrar como conserta ou preciso de algum outro modelo para fazer consertar bom demora um pouco aí ó saiu do jogo porque precisa de alguma coisa para consertar bom tecnicamente vai precisar de algum modelo de algum outro trem para fazer funcionar ou ter que trocar a engine nesse pc que alguns amigos antigos me falaram bom bom de vez em quando eu boto essa pasta bem aqui dele e as rodas em outros e outros trens bom e agora aqui eu vou extrair a pasta em outro trem tipo pode ser qualquer trem bom eu entrei aqui no jogo de novo e eu vou ver o resultado que saiu lá do do modelo que eu botei para outro a a pasta e o formato dele bom e o resultado saiu esse aqui o resultado saiu esse só as rodas aqui que ficaram desse jeito aqui mas não tem problema e saiu foi esse aqui e agora a verdadeira álcool do meu amigo aqui eu ainda estou descobrindo como consertar mas por algum motivo tem que consertar a engine a engine esse pc ou precisa de outro modelo tipo o timothy ou então tomas 2012 ou então esses esse pack aqui de tomas aqui e aí ou então preciso eu preciso dele aqui e aí o e aí e aí e aí Obrigado.